Se sai uma oportunidade para cantar o mundo, não quer ir. Se sai uma oportunidade para dirigir o mundo, não quer ir. Se tem pouca gente, não vai. Se tem muita gente, não vai. E todos esses detalhes aí, Deus o quê? Porque Ele não está olhando para onde você vai. É a intenção do coração. É mais profundo que eu e você. E aí o meu segredo é a mesa. E aí o meu irmão, que faz a goia com toda a primeira idade, da vontade, isso. Olha quem não é, é a grande história que Ele nos contou. É quem é nascido no Espírito. O vento sobra onde quer e o vento vai soprando. E o Espírito Santo vai dizer, vai fazendo a obra linda. É uma obra linda, é uma obra linda. É uma obra, faça uma obra. Fala lá, faça lá. Porque você está dizendo ao obreiro, meu Deus do céu, o que ele ainda vai fazer? Porque o obreiro, tem um obreiro que não entendeu ainda que ele quer chegar na igreja e ver 100, 200, 500 pessoas. Não, meu irmão, sou eu, minha mulher e meus filhos. Como é que ela está vizinho da água? Não, 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 não. Eu não tinha nada, meu pai, o culto era ele, dirigiu o culto. Minha mãe, eu estava vizinho. E os filhos passam lá na frente, o vizinho, o vizinho, participando. Não tinha mais ninguém. Não tinha os cultos que eu participei. Porque o culto não é para as pessoas que você vai oferecer. O culto que você vai oferecer é para Deus. O povo é para Deus. Você vai sair de casa, o ídolo na mente e o coração. Dizendo uma hipótese, irmão, eu vou cantar o vizinho. Eu vou pregar, eu vou fazer a tua vontade, Senhor. Eu vou fazer comigo. Hoje eu estava no trabalho de oração, na parte da feira, cheguei lá, eu e o irmão estalado comigo e eu já estava certo. Eu lembrei o violão, eu disse, eu vou cantar aqui o vizinho, não vai chegar ninguém mesmo. Depois da oportunidade do irmão, o cantar o outro, ele, para Jesus, eu estou cantando. Não é para ele? É. E mais que Jesus já deu a volta, dois ou três, é o vizinho do meu irmão. Então, não tem risco, irmão, agora. Agora o senhor quer dividir o quanto o senhor quer estar no meio do bolso e tiveram duzentos, quinhentos. Aí fica fazendo amarrado, murmurando e já vai também entrancando. Porque eu disse, primeiro vá passar para mim, depois eu vou abrir as colas. Tem que tremei, amém. E aí, depois que você fizer primeiro para mim, aí você vai ver que não vai faltar farinha na panela, não vai acabar. E o azeite não vai também acabar na cortiça até o dia em que o senhor manda a chuva. E assim foi na vida daquela mulher e do seu filho, porque fizeram conforme o quê? A palavra de Deus, amém. Que o senhor e o Cristo nos acude, e o senhor não resta dando nada, amém. Deus nos acude, porque tem hora que vai pedir algo difícil. Não vai ter que coisa passar. Difícil. Passar assim, a água está muito difícil para aquela mulher. E o bolo? Você quer algo muito grande, hein, de Deus? Eu não quero. A gente só quer coisa muito grande. Não sei, tem gente bem enjoada. Não, se for só isso aqui, eu não quero isso aqui. É exigente. Assim como é que eu soube que é exigente? Deus tem que ser exigente também. Então, só quer se for assim, ele diz o tamanho, ele diz a coisa, ele diz a coisa e tal. Mas na hora que é para Deus dizer, amém, ele vai pedir algo grande. Você não quer grande? O sacrifício que ele vai pedir vai ser grande. Se você estiver disposto, disposto, se nós estivermos dispostos a fazer, Deus vai espancarar. Do lado espiritual, do meio da nossa família, você vai ver a paz. Você vai ver Deus ir na frente antes de você chegar lá. É lindo ou não é? É maravilhoso ou não é? Deus diz ele, vá que eu já fui a sua peça, já resolvi, vá só tomar pós lá, vá. É bom ou não é? Glória a Deus. Façamos para ele uma alegria. E ele está ainda dizendo, porque ele diz, Mateus 3, 6, 23. Você é o primeiro, o rei de Deus. Você é o primeiro, quem é o rei de Deus? O rei de Deus é a sua justiça. Deus diz, Deus serão a casta. Amém.